Olha o velocímetro, vai bugar, vai bugar, vai bugar E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, mais um vídeo de velocidade no canal Vamos, vamos acelerar Lindo, bonito, gostoso moleque Bom, todo mundo, bom, a galera que acompanha meu canal aí Em relação aos vídeos de velocidade, a gente ultrapassa a velocidade do som Mano, bagulho doido Enfim, hoje vamos acelerar um carro O vídeo passado que eu fiz de velocidade, eu desci a mega rampa com o Rennie Senha Rennie Senha, acho que o nome dele é assim, Veno GT Em todas as listas que você olha na internet, os carros mais rápidos do mundo Esse carro sempre está em primeiro Mas, eu dei uma olhada aí, uma atualizada nessa lista E eu descobri que ele não é mais o primeiro carro mais rápido do mundo E sim, o segundo carro mais rápido do mundo E o Veno GT perdeu o posto de primeiro Para essa coisa linda Que só foi fabricado sete modelos Sete, 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 moleque Você já imaginou você ter um carro desse, cara? Ser um dos sete, né? Ricaços O cara tem que ter muita grana para ter um carro desse Porque ele custa nada mais, nada menos que Dez bilhões de reais Mano, já imaginou você dar dez milhões em um carro, velho? Mano, o cara tem que ter muito dinheiro, velho O cara tem que ser muito rico Até para jogador de golfe, de basquete para cima Bom, mesmo você sendo um jogador de basquete, jogador de golfe Ganhando muita grana É muito difícil você ter um carro desse Porque esse carro aqui Foi um carro, como eu disse, foi só sete produzidos E ele é uma versão especial aí, né? Que é o... Não sei se eu vou falar certo É o Konizag O Konizaeg Uma coisa assim Que se pronuncia, tá? Se eu falar errado Me desculpe É... Aguira One Two One Né? Que parece que esse nome é... É... É um peso para cada Bagulho de vilão Não sei Eu não entendi muito bem essa parada aí Não vou entrar nesses detalhes Mano, mas esse carro aqui é praticamente Ele tem um sistema de avião, galera Que o avião, ele tem um sistema de pegar o vento Para dar aquela planeada, né? E esse carro aqui, ele tem esse sistema para não voar Olha só que coisa maluca Ele tem o mesmo sistema para o carro não sair Para virar bem nas curvas Para não sair Sendo que... É... A velocidade é absurda Bom O... É... O Venom GT Ele atingiu 434 km por hora E dizem que esse carro aqui atinge 440 km por hora Não sei se ele fez isso na pista O Venom GT fez isso na pista Mas eu vou falar que nem os caras do Auto Super Eu gosto de ver lá o Lissa 10 Não sei se vocês acompanham esse canal Os caras falaram Mano, para você andar no carro desse Você tem que se enrolar em plástico bolha Porque se você bater, meu amigo Se você bater, meu amigo Já era, velho Já era É pedaço para tudo quanto é lado do boneco Enfim, galera A gente vai descer Primeiramente Eu vou tentar ir para uma pista aqui Para ver quanto que ele... Qual a velocidade que ele vai pegar, beleza? Se ele vai pegar os 450 km por hora Numa pista aqui Que a gente tem Ó, estamos aqui no retão, galera Vamos ver aí Quanto que ele vai pegar Com a velocidade que ele vai atingir Nesse retão maravilhoso Com esse carro Lindo, mano Lindo Eu lembro desse carro A primeira vez que eu descobri Que esse carro existia Foi no filme Need for Speed, né? Que os caras correm lá Fazem uma corrida bem louca lá Mas não é esse modelo, tá? É o modelo... É o... É esse modelo Só que esse aí é outra versão Porque lá é só o Agera Vamos lá Ô, louco Já está 400 km por hora ali, moleque 450 Meu amigo Vai pegar 500 470 Trocou Trocou de marcha ali Meu Deus do céu, mano É muita velocidade, velho É a primeira vez que eu vi esse carro Nem sabia que esse carro existia E essa aqui é a versão mais bolada dele Enfim Vamos descer A Mega Rampa Que são Duas Ó, vou sempre mostrar Nos próximos vídeos Né? A altura Da rampa Essa daqui Não é a maior ainda A maior é a inclinada Então, mas primeiro a gente vai começar descendo nessa Se o carro pegar muito a velocidade Ele pode bugar aqui na rampa Já vou deixar bem claro Então Dá um ligo aqui nessa rampa O engraçado é que a Rockstar Ela liberou, né? Pra galera que constrói Corridas no GTA Online Essas pistas aqui Que é uma pista de skate Um mini ramp Não tinha no online Isso aqui Mas eu vi uma galera Que costuma correr Que é o Lipan O Zeal Os caras que costumam correr ainda Eu vi eles fazendo uns vídeos Com No online Com Com essa estrutura Mas essa estrutura Só foi liberada agora Mano Ó Depois de muito tempo Bom Bom Enfim galera Vamos saber quanto que ele vai pegar aqui Espero que ele não Ele é muito baixo Mano Espero que ele não bugue Porque pode acontecer Do carro bugar Na rampa Calma Vamos lá 200 Nossa Moleque Olha o velocímetro Vai bugar Vai bugar Vai bugar Vai bugar Vai bugar Não Não bugou Caraca Foi o que 600 clãos por hora 600 clãos por hora Caraca Você iria coragem De descer uma rampa dessa Eu não cara Desce uma ladeira com medo O carro está intacto Até que eu botei um blindadinho nele né Ficou só um pouquinho amassado né Você sabe né mano Carro caro Enfim Desceu Você viu a velocidade mano Nossa Muito louco cara Me amarro nesses vídeos Seguinte Vamos descer agora em primeira pessoa Depois a gente vai Pra Mais Bolada Desse planeta Mano Olha como é que esse carro é bonito por dentro Véi Olha isso Nossa Muito lindo cara Eu acho que eu nunca vou entrar num carro desse mano Eu acho que eu nunca vou entrar num carro desse mano Você é louco tio Uma que aqui no Brasil não existe né Essa é a grande realidade Não existe ali no Brasil Olha a sensação maluco Eu acho que agora vai bugar Olha o velocímetro Caraca Vai bugar Não 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 bugou Sabia velho Que ele ia bugar mano Sabia que ele ia bugar cara Nossa Olha meu Olha como é que ficou Olha a traseira do carro mano Mano se eu não me engano Um cara Um piloto bateu um carro desse aí Numa pista na Alemanha O cara bateu um carro de 10 Milhões De reais Cara Não morreu o piloto tá O piloto não morreu Mas Você pode pegar aí Que tem uma reportagem Né Acho que até do Aquele programa da Globo lá No internet Falando do cara Que bateu esse carro Ele bateu esse carro Numa pista aí Que loucura É pista de 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 teste né Pista de corrida né A probabilidade do cara Viver ali É maior do que ele bater Numa pista aí Na rua né Nessas pistas aí Bom enfim galera Tamo aqui Olha isso Olha isso aqui Ó Caraca É alto meu amigo Essa daqui é alta cara E é É muito inclinada Pra descer um saco Descer nessa pista aqui Véi Bom Seguinte Eu vou tentar descer No mouse Declado Qualquer coisa Eu instalo ali O controle Certo Vamos lá Espero que eu consiga Na primeira tentativa Ter que vir bem Na maciota Aqui ó Ó Aí tentar consertar O carro Ele vai grudar Não Não Agora vai hein galera É que as vezes Ele bate ali ó E descontrola um pouquinho O carro Aí você tem que consertar Encaixou Agora vai Não encaixa Vamos usar aqui A habilidade do Franklin Senão não desce Véi Nossa Caraca Eu não tô conseguindo Ver nada Mano Eu não tô conseguindo Ver nada Meu amigo Olha a situação do carro Bom pessoal Vou tentar descer Agora de controle Que tá dando Muito trabalho O problema é que O carro Cara É muito rápido E Vou tentar usar A habilidade do Franklin Aqui Pra tentar segurar Pra gente conseguir descer Beleza Caso contrário Eu tento até Deixar em primeira pessoa Não sei se vai Dar muito certo não Mas Enfim Ó Vamos Tentar controlar O carro aqui Ah Não vai dar ruim Vai dar ruim Aí Acelera Foi Caraca A câmera fica muito Nossa Eu nem olhei A velocidade Que ele pegou Cara Eu nem olhei A velocidade Que ele pegou Mas ele bugou Na rampa O carro bugou Na rampa Caraca É muito difícil Descer É muito difícil Desvira Quanto que ele pegou Coloca nos comentários Eu não vi Qual a velocidade Que ele pegou E desceu muito rápido Eu não vi A velocidade Que ele atingiu Mas enfim Mas enfim galera Essa rampa É muito chata De descer É muito chata De descer A não ser que eu diminui A velocidade Do carro Tá ligado Eu vou tentar Diminuir A velocidade Do carro E descer Novamente Vai Descer e diminuir Vai ficar zoado Enfim O vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Deu pra descer E aí Vamos ver o carro Aqui A parte de dentro Ó Olha isso Conizeg Conizeg One To one Vai dizer que o carro Não é lindo Olha o spoiler Dele Pra segurar O carro No chão Vamos abrir Tudo ele Vou abrir Todo esse carro Pra gente Cadê Olha só Motor É gigantesco É um V8 As portas dele Abrem pra cima Meio estranho Essa porta Abri pra cima E o capu Ao mesmo tempo Acabam batendo As portas Ali Mas provavelmente Do original Não é assim Tô de fibra de carbono O carro Tá vendo ali Fibra de carbono Tá meio serrilhado Não sei porquê Mas ele Parece que Até as rodas São de fibra de carbono Carro animal Enfim Eu queria ter um desse Quem sabe um dia Ele não deve ter É automático É automático Enfim galera Se gostou Clica no gostei Compartilha Se tiver algum carro Louco por aí Que eu não conheço Que você saiba Deixa aqui nos comentários Quem sabe a gente pode Instalar ele Descer mega rampa É automático